Provérbios capítulo 12, verso 16, está escrito O tolo revela de imediato seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora um insulto. O rei Salomão, grande sábio, ele traz nesse livro de provérbios grandes lições E ele faz muitos contrastes entre o sábio e o tolo, entre o justo e o ímpio E traz lições maravilhosas, se nós aplicarmos para nossas vidas, seremos vitoriosos em todas as áreas Podemos aplicar para nossas vidas. É cheio de ensinamentos, palavras de sabedoria Mas eu quero destacar aqui, tem uma versão interessante, fala assim, provérbios 12, verso 16 O tolo estoura de raiva por qualquer coisa, mas o homem sábio nunca perde a cabeça quando é insultado Geralmente o tolo, ele sempre dá desculpa Ah, meu temperamento é forte Ah, eu não aguento quando alguém me critica, quando alguém fala mal de mim Eu acabo criando barraco mesmo, acabo explodindo E acaba sempre perdendo oportunidades Acaba perdendo amizades Tem prejuízo Mas o sábio, aquele quando é ofendido, ele ignora a ofensa Ele sabe vencer o mal com o bem Ele tem atitude louvável, porque ele não entra em discussão Como diz a palavra do Senhor, provérbios 15, verso 18 O homem irritável, a mulher irritável procura dissensão, obrigas Mas quem é paciente acalma a discussão Ele acaba as discussões Ele não entra, mas sim, ele é o pacificador Ele tem sabedoria com as palavras Mas o sábio, ele adora criar briga, confusão Quando ele é ofendido, ele não consegue segurar o seu temperamento Provérbios, capítulo 26, verso 4 Fala assim Não responda ao insensato, ao tolo com igual insensatez Do contrário, você se iguala a ele Então não adianta você repreender o tolo, o insensato Porque você vai escutar uma palavra de crítica Uma palavra dura E essa pessoa não vai aprender Agora a Bíblia fala Exorta o sábio e ele se tornará mais sábio A Bíblia fala Em Tiago, capítulo 1, verso 19 Meus irmãos, tenham isso em mente Sejam prontos para ouvir Tardio para falar, tardio para irar-se Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus Essa é a exortação do Senhor para nós Tiago 1, 19 Irmãos, tenham isso em mente Sejam prontos para ouvir Tardio para falar, tardio para irar-se Então esse negócio Ah, tem pavio curto Ah, eu não consigo Ah, o meu temperamento Mas eu quero te dar um conselho Efésios, capítulo 5, verso 18 A Bíblia fala Não vos embriagueis com o vinho No qual há devassidão Mas enchei-vos do meu espírito Como? Lendo a palavra Meditando a palavra Vivendo a palavra Profetizando a palavra Orando sem cessar Orando em todo o tempo Louvando a Deus Adorando ao Senhor Sujeitando uns aos outros Se você está cheio de Deus Você vai controlar o teu temperamento Saiba A Bíblia nos exorta Não deis lugar ao diabo O inimigo está ao derredor Abramando como um leão Procurando uma brecha Para entrar Mas a Bíblia nos exorta Sede sóbrios E vigiai Vigia a sua boca Vigia a sua língua A boca fala O que está cheio O coração Que você Se enche das coisas de Deus Se enche do Espírito Santo Somente assim Você vai responder Diante das ofensas Com sabedoria A palavra branda Desvia o furor Mas a palavra dura Suscita a ira E quando você for ofendido Você vai ter sabedoria Você vai ignorar a ofensa E você vai agir Com sabedoria Com amor Porque a Bíblia fala Não te deixes vencer do mal Mas vença o mal Com o bem E a Bíblia nos exorta O tolo estoura De raiva Por qualquer coisa Mas o sábio Nunca perde a cabeça Quando é insultado Que você receba Essa palavra E aplica para a sua vida E deixa Deus Comandar a sua vida E não ter o temperamento Seja comandado Pelo Espírito Santo E com certeza Você vai fazer Relacionamentos Você vai criar vínculos Você vai ser aquele Que agrega E você vai ser Um abençoador Que Deus te abençoe Com essa palavra Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe E você vai ter Que Deus te abençoe